Cê tá no meu corpo Cê tá no meu corpo Cê tá no meu corpo Cê tá traficando droga Pra fim de semana curtir um bailão Então aproveita a rebola Enquanto nós bola Nós dá condição Mas não é toda hora Olha que menina louca Fazendo loucura Chamou minha atenção Já desce com o dedo na boca Rebola essa bunda aqui no pentão E sei que tu é muito louca Por isso que se envolve com ladrão Já chama todas as amigas Passarra nos cria que tá na função Que hoje é festa no morro E a tropa vai patrocinar sem perdão Tem bala, uísque, maconha Tudo que te deixa cheia de tesão Cê tá vem cá Vem me beijar Quero você Sem simpatia Gente suando Cheio de energia Não deixa e pega Curti na brisa Eu tô curtindo a sua melanina Gosto quando você vem por cima Você me merece É uma boa menina Porque se não fosse não tava na fita Não demorou Você vai engravidar Lá dois de paz Curtindo a família Ela me tira da vida bandida Essa história eu lanço na mídia Lanço meu trap Grude igual chiclete Eu gasto muito solto Nas minhas tracks Eu batalão no Produção 7 A gente que é mano Não queremos fama Não se gabano Nós temos muita grana Vinte em semana Copo cheio de lama Com a patroa Eu curto na manhã Fumo da erva Melhor que lasanha Sego pesado Sem pedir licença Desgrama Senta no meu colo Rebola gostosa Nunca perde o foco Ela é perigosa Sabe que eu tô na maldade Eu fiz uma proposta Senta a noite toda Na minha casa de costas Senta no meu colo Rebola gostosa Nunca perde o foco Ela é perigosa Sabe que eu tô na maldade Eu fiz uma proposta Senta a noite toda Na minha casa de costas Sobe no colo do pai Nem acabou E eu já quero mais Senta gostoso Empina essa raba Me olhando e jogando pra trás Você já sabe Que eu tô te querendo E nem vou chegar nos seus pais Eu faço trap E se você quiser Eu mostro como é que se faz Estase Só de te ver De calcinha na cama Conseguiu me dar prazer Usando até pijama Já falei pra você Que eu não quero fama Eu só quero lazer Com você na varanda Cheio de grana no bolso Cheio de grama no pote Cheio de malote Amanhã já tem um show Eu já tô indo Então tu vai ter que ser forte Mas eu prometo que volto Eu posso até demorar Mas eu juro que volto Só para a gente curtir Mês inteiro Porque esse mundo É todo nosso Senta no meu colo Rebola gostosa Nunca perde o foco Ela é perigosa Sabe que eu tô na maldade Eu fiz uma proposta Senta a noite toda Na minha casa de costas Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti